Olá pessoal, eu estou aqui com vocês e nesse vídeo eu vou estar mostrando a vocês o batismo. Estamos no ano de 2023 na direção do pastor Edson, que na igreja já se pede 11 dias a gente começou. Eu vou estar mostrando nesse vídeo o batismo. Para todas as coisas que vocês me mandaram, e esse eu sou o concurso. Todos os dias, fazemos uma ação humana. Bem, nós estamos aqui nessa manhã, reunidos, para cumprir uma ordenança bíblica, para cumprir um ensinamento da palavra, para cumprir um ensinamento do próprio Cristo. Sabemos que o batismo é algo que foi instituído pelo Senhor. O próprio Senhor Jesus foi batizado nas águas por um batismo. Então o que nós estamos aqui nessa manhã fazendo não é nada de religiosidade, não. É algo ensinado pelo próprio Senhor Jesus. Em outro texto, na palavra, ele falando também ao seu princípio, ele diz que o evangelho é para a criatura. Aquele que crê, que for batizado, que será salvo. Então, esses são os princípios para a salvação. Crer no evangelho, crer no Senhor Jesus, crer na palavra dele, crer no sacrifício dele, crer nas promessas dele e ser batizado. Então nós estamos aqui nessa manhã, meus amigos, para esse propósito, cumprir com esse mandamento, cumprir com esse ensinamento do Senhor, e que vocês que vão ser batizados nessa manhã, o batismo não seja apenas um ritual, mas que ele unir com a vida toda com Cristo Jesus. Porque aqui a palavra vai dizer, ensinamos a guardar todas as coisas que nos tem mandado. E hoje são essas. Há um mandamento do Senhor, a palavra do Senhor, as tuas normas, o evangelho e o Senhor Jesus. E vocês continuem buscando o conhecimento, continuem servindo ao Senhor, continuem buscando cada vez mais a presença de Deus, na vida de vocês, para que vocês possam crescer na graça, no conhecimento, no sangue, e que os propósitos de Deus se cumpram na vida de todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então esta é a palavra do Senhor, e estamos aqui para cumprir-la nessa manhã. E eu sei que o céu se alegra nesta manhã, a igreja se alegra, os familiares se alegrem, eu vou ver vocês entrando continuidade a este processo da salvação, segundo os ensinamentos de Cristo Jesus. Amém? Nós vamos fazer uma oração neste momento, após esta oração, já vai se dar início ao processo do batismo, e os irmãos vão estar aí adorando, cantando e louvando ao Senhor em nome de Deus. Amém? Pai, nós queremos nesta manhã ser gratos ao Senhor, a Deus, que devemos nos ajudar por este momento, a Deus. Um momento tão especial, a Deus, na vida da igreja, na vida, Senhor, desses candidatos ao batismo, na vida dos seus familiares, a Deus, porque estamos aqui nesta manhã, Senhor, para que o fim do Senhor seja a palavra. Senhor, Senhor, que hoje é a sua vida, Deus, disposta, o Pai, a continuar, e vindo ao Deus, a sua vontade, que essa manhã seja um arco na vida deles, para a glória, Deus é o nome, assim nós oramos a Deus, em nome de Deus. Amém? Amado José, nenhuma de vocês estará descendo as águas, de ouro e da verdade, nenhuma de vocês estará descendo as águas, por impulsão, vocês estão descendo as águas, por escolha, por decisão de vocês, entender a palavra, concluir a palavra, vocês fazem parte de uma comunidade cristã, evangélico, Assembleia de Deus, Ministério de Análogos, também voluntariamente, e não com obrigação, ou com posição. Quando decidir, o terceiro atalho, a igreja terá responsabilidade, inclusive espiritual, com a visitação de vocês. vocês conhecem quais são as normas da igreja, quais são os princípios da igreja, são sabedoras, sendo nós sabedoras disso, sabem que é necessário que haja um princípio. Obediência. Então, um dos objetivos nossos, é essa consciência, de você falar, eu quero, estou disposto a me batizar, porque eu creio na palavra, eu acredito na palavra, e a palavra precisa se cumprir em mim. Então, hoje, vocês estarão, permitindo a palavra de Deus, cumprir em vocês, conforme o Evangelho, o Evangelho, mas esse cumprimento, é algo que vocês estão dizendo, eu quero, e não porque alguém está dizendo, você tem que fazer, ou você tem que ser batizado, ou você tem que ser meu, de forma alta. Então, por ser um ato voluntário, é preciso que tenha consciência, nesse sentido, da obediência, do comprometimento, do envolvimento, em que vocês já estão envolvidos, e proceder. Com essa ajuda, é na presença de vocês. Alguns de vocês, os familiares, não são todos, lembram da nossa ajuda, semelhantemente, também são conscientes, de que vocês estão descendo as águas. Porque, para descer as águas, é necessário, que haja uma consciência, uma concordância, da família, dos pais, das pessoas responsáveis. Por quê? Porque tem que haver, o entendimento, de que vocês, se tornando membros, da igreja, têm responsabilidades, que no igreja, que vocês terem. se a família, não tiver consciência disso, você terá dificuldade, em cumprir o seu papel, conquistado. De cumprir o seu papel, como membro da igreja, de estar envolvido, com a obra da igreja. A igreja, ela tem uma vida. Assim como toda família tem, mas a igreja tem uma vida, e nela, ela é uma vida, muito dinâmica, de eventos, festividades, e uma série, de outros fatores, que fazem parte, da igreja. E aí, a consciência, que vocês, sendo membro, parte desse corpo, também precisa estar envolvido, no trabalho. Isso chama-se, vida na igreja. E quando eu tenho vida na igreja, eu tenho vida, com Deus, porque eu tenho, então a consciência, precisa continuar. Ok? Então nós vamos aqui, descer para o lado mais baixo, aqui vocês podem ver. Música Amém. 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 Amém.